Rapaziada, pega essa visão. Sabe qual é a maior habilidade de uma pessoa de sucesso? Não é se preparar pra fazer o melhor açaí, a melhor trufa, pra abrir a melhor barbearia, pra dar a melhor palestra, pra escrever o melhor livro, não. A maior habilidade de uma pessoa de sucesso é se preparar pra lidar com as críticas. É estar pronto pra ser criticado e não permitir que aquelas críticas impeçam você de seguir em frente. É estar pronto pra estar rodeado de pessoas que vão duvidar dos seus sonhos e você não permitir que nada daquilo te impeça de seguir. Hoje é dia 27 de março de 2019 e eu estou na Praia do Leme, mais precisamente no lugar onde me chamaram de neguinho que vendia água em Copacabana. No dia 28 eu fiz o vídeo da água, mas o vídeo da água não foi o mais importante. O mais importante foi que no dia 27, há exatamente 365 dias atrás, eu estava pronto pra ser criticado. Então se prepare pra fazer a melhor trufa, o melhor açaí ou pra abrir a melhor barbearia, mas se prepare também pra ser criticado e ter forças pra seguir em frente. Pegou a visão?